Olá amigos, já imaginou como seria bom se a bateria dos smartphones durassem vários dias sem precisar carregar? Pois é, tudo indica que isso pode virar realidade em breve. Ou seja, recarregar os celulares em poucos segundos e menos de uma vez por semana poderá ser realidade no futuro. Isso graças aos novos supercondensadores desenvolvidos por especialistas de nanotecnologia na Universidade da Flórida. As informações foram divulgadas pela agência ANSA. Cientistas desenvolveram dispositivos que são capazes de armazenar rapidamente mais energia que as tradicionais baterias de lítio. E sem perder sua estabilidade energética durante mais de 30 mil recargas. Hoje, uma bateria normal começa a perder cada vez mais potência a partir do 18º mês de uso. Em média, isso soma 1.500 ciclos com estabilidade intacta. A nova tecnologia poderá ser expandida para os carros elétricos. O segredo da inovação está no uso de baterias bidimensionais. Muitos pesquisadores já haviam tentado usar a técnica no passado, por exemplo, com o grafeno. Mas ninguém tinha conseguido efetivamente alcançar tal potencial. O grupo norte-americano ganhou este desafio tecnológico, aproveitando um novo enfoque de síntese química, juntamente com os supercondensadores, compostos por milhões de microscópicos fios, revestidos por materiais bidimensionais. Dessa forma, o coração dos eletrônicos se torna um autocondutor de energia e com mais densidade, energia e potência. No entanto, o maior empecilho atual seria o tamanho dessas baterias, que seriam muito maiores do que as de lítio. Fique conectado, fique informado e acompanhe nossas atualizações.